Esse é o DJ Arana, não é brabo, dá tropa Então deixa a bala de lua ir nesse copão A mistura perfeita pra nós ficar em brasadão Parece até uma rave aqui no meio da favela Bem-vinda vagabunda, cê tá no baile do Bega Bega, 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 Bega Bem-vinda vagabunda, cê tá no baile do Bega Bem-vinda vagabunda, cê tá no baile do Bega Então deixa a bala de lua ir nesse copão A mistura perfeita pra nós ficar em brasadão Parece até uma rave aqui no meio da favela Bem-vinda vagabunda, cê tá no baile do Bega É rave na favela, hoje é rave na favela Bala na dose, bala na água, bala na língua, dá bala pra ela É disso que ela adora, ela ama, vem pra minha quebra Seja bem-vinda ao baile do Bega Piranha, seja bem-vinda Piranha, seja bem-vinda Então deixa a bala de lua ir nesse copão A mistura perfeita pra nós ficar abrazadão Parece até uma rave aqui no meio da favela Bem-vinda vagabunda, cê tá no baile do BEGA BEGA, 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 BEGA Bem-vinda vagabunda, cê tá no baile do BEGA Bem-vinda vagabunda, cê tá no baile do BEGA Então deixa a bala de lua ir nesse copão A mistura perfeita pra nós ficar abrazadão Parece até uma rave aqui no meio da favela Bem-vinda vagabunda, cê tá no baile do BEGA É rave na favela, hoje é rave na favela Bala na dose, bala na água, bala na língua, dá bala pra ela É disso que ela adora, ela ama, vim pra minha quebra Seja bem-vinda ao baile do BEGA BEGA, 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 BEGA Legenda por Sônia Ruberti